Sabem quando podemos afirmar que somos o melhor espião do mundo? Lance Sterling Lance Sterling Lance Sterling Todos conhecem o nome Não lhe viste tão aberto? Ao menos conheceram Lance Sterling Obrigado, obrigado Voltem ao trabalho, voltem ao trabalho É demais Se calhar até não é demais Mas voltem ao trabalho A gente Sterling, a gente Sterling Perde, 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 perde Tenho trabalhado nisto em casa que vai mudar a espionagem Para sempre Chama-se disfarce biodinâmico Imagine se o fizesse Tantarã Tambores Desaparecer 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 Porquê que dizes dessa maneira? Para impressionar Neste Natal Essa tecnologia da geração futura para desaparecer por acaso não tens à mão, não? Por acaso até a tenho na mão Mostra-me Claro Posso oferecer-lhe uma bebida? Tenho água, comida bebida Bebida despachada As comidas bebíveis têm um gosto estranho Onde está a tecnologia? Acabou de beber O que aconteceu à minha mãe? Resultou O sujeito parece desorientado Walter, o que é que fizeste? Ei Lance, olha para mim Olho para ti? Eu não consigo não olhar para ti, Walter Consigo ver o meu rabo e a tua cara ao mesmo tempo Armados em espiões Há pombos por todo lado e ninguém repara neles Para, miúda É a forma perfeita que um espião pode desjar Despomba-me imediatamente Já chega, não estou a brincar Despomba-me Ah, eu estou a gritar Eu não devia estar a gritar contigo Eu preciso que me despombes, Walder Tecnicamente, bombaste-te sozinho Eu vou bater num puta Nos Cinemas Natal 2019